Hoje vocês vão passar a noite com a gente aqui dentro do nosso Gol Motorhome, no meio da rua. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês como é que tá aqui ao redor, onde nós paramos. Isso é muito importante, saber escolher bem um lugar pra parar e dormir. Não é em todo lugar que tu vai parar e vai dormir. Não, galera. E nesse vídeo, inclusive, nós vamos dar dicas pra isso. Isso é muito bom, avaliar o local antes de parar pra dormir. Ver se é um local bom, ver se é calmo, né? Se é seguro. A gente tem muita dica boa pra passar pra vocês. Dicas valiosas. Aguardem que vem dica boa aí. Aguardem. Então, quer dizer, vamos dormir aqui, tá bom? Nós fizemos essa avaliação no local, achamos um local seguro e vamos armar a nossa cama aqui. E assim, vocês sabem que a nossa cama, pra armar, não precisa sair do carro. Não mesmo. Quem tá lá fora é discreto. Quem tá lá fora nunca vai dizer que tem duas pessoas dormindo aqui dentro. Nunca vão dizer que tem um cara de dormétrios dormindo aqui dentro. Não mesmo. Nunca, nunca mesmo. Então, assim, é discreto. E nós resolvemos também colocar aqui, ó, cortinas. Porque se a gente quer acender uma luz, até agora que a gente tá filmando pra vocês, a gente tá com a luz de celular acesa. Verdade. Quem tá lá fora não consegue ver também que a gente tá com luz acesa aqui. Agora, se a gente tirar as cortinas... Aí já era. Vai ver tudo. Aí vão ver tudo que tá acontecendo aqui dentro. Então, as cortinas é uma coisa que... É essencial, né amor? Essencial. Tá salvando. E vocês que querem se aventurar, querem sair por aí, dormir dentro do carro, dormir dentro da van, da Kombi, enfim, tem que ter cortina. Mesmo que vocês não façam gravações. Por quê? Todo mundo usa celular hoje em dia. Com certeza. Você vai abrir o seu aviso no WhatsApp, no Instagram. E a claridade, pum! A noite, mesmo com isso o filme mais escuro, se você ligar uma luz aqui dentro, a noite já era. Todo mundo que tá lá fora vê tudo. Então, cortina é uma coisa muito importante, tá bom? Então, vamos começar a arrumação da cama, amor? Vamos começar a montar nossa cama. E logo, logo nós vamos começar a falar das dicas pra vocês. Verdade. Olha, eu vou colocar vocês aqui, galera. Espero que vocês não caiam, tá bom? Eu vou tentar aqui armar a cama com a Bia, tá bom? Eu tenho uma missão pra você, amor. Fala comigo. Fiquem aí. Acho que vocês não vão cair, não. Se vocês caírem, nos desculpem. Vamos lá. Vamos começar a armar a cama. Uma missão zona. É ou não é um paraquedas? Ah, e uma coisa. Eu vou ligar a luz lá de trás, ó. Nossa, mais claro. Essa luz aí foi o Genevaldo e a Fabiola que nos deu. Vamos lá, amor. Agora... Na bolsa de roupa, ela vai pra lá. Aí tem a sua mochila, né? A mochila. Essa bolsa de trabalho. Eu vou colocar aqui no banco, tá? Porque esse banco, ele não... Pode deitar ela, amor. Pode deixar assim, né? Pode deitar isso. Isso. Esse banco aqui, ele não inclina totalmente. Então, a mochila pode ficar aqui no banco de boa, tá? E agora, eu vou rebater esse banco. Assim, galera. Não é fácil esse processo, tá? Não é fácil, mas... Vale a pena, né? Vale a pena. É discreto. Porque é muito discreto. Então, velho, super segurança em primeiro lugar, tá, galera? Exatamente. Vamos lá. Vamos fazendo todos os passos com vocês aqui, tá bom? Tudo tem um processo. Mô, empurra o banco aí, por favor. Empurra. Eu tenho que deixar ele bem no ponto. Pode empurrar mais, vai. Eu acho que é teu paraquedas ali. Tá muito grande essa mochila, vai. A mochila tá muito grande. Mas empurra isso. Mais um pouco. Show. Tá ótimo. Instalou. Foi. Esse aqui já tá na medida, porque a gente vai abrir a madeira e vai ficar inclinado aqui no banco, tá bom? A madeira. Agora, eu vou fazer a mesma coisa nesse banco aqui, tá bom, galera? Vamos lá. Vamos lá. Tem que ir fazendo um... É malabarismo que se fala, amor? Não sei, amor. Acho que é malabarismo que se fala, né? Não sei. Se estiver errado, desculpa aí, galera. É um exercício, né? Vamos dizer assim. É, cara. É um exercício. E imagine a situação. Eu, dois metros de altura, tendo que fazer essas coisas aqui no carro. É complicadinho, mas é possível. Outra coisa. Tirar a cabeceira. Tá. Aqui, ó. Tem que ir do lado. Porque eu tirando essa cabeceira, galera, o que que acontece? Eu consigo rebater bem o banco, tá? O banco fica bem rebatido e isso melhora na hora de dormir, porque eu fico quase plano. Entendeu? Você ganha mais espaço, amor. Isso aí. Eu vou mostrar pra vocês já, já, tá? Agora... Esse, vamos dizer assim, é o primeiro passo. Chegar os bancos pra frente, deixar tudo alinhado. Isso. E agora vem o segundo passo. Vamos lá. Eu venho pra cá. A Bia vai lá pro finalzinho. Puxo o colchão. Deixa eu ver mais que eu ficar. Aí você consegue puxar mais. Eu vou pegar vocês aqui de novo, galera. Eu vou me espremer bem. Pra mostrar aqui, ó. Tá vendo? A madeira tá aqui. E eu vou fazer o seguinte agora. A Bia fica bem espremida lá no canto, ó. Bem espremida. É porque o travesseiro tá aqui também. E eu agora venho abrindo... Vamos dizer assim, as asas, né? Vai, amor. Vai. Mais um pouquinho. Boa, amor, amor. Tá aí, galera. Não é fácil o que você falou. Não é fácil. Falar que é fácil é brincadeira. Isso aqui não é fácil. Mas é melhor do que a gente sair lá fora e fazer isso e todo mundo ficar olhando. E saber que tem gente dormindo aqui. Não é bom. Não é bom. Não é conciliável de forma alguma. Isso aí, amor. Agora? Eu vou pra aí. Você vai um cantinho. Dá uma canseira, galera. Isso é um exercício. É um exercício. Vamos lá. Agora tem que puxar o colchão. Como é isso? Agora é a parte mais... É a melhor parte de todas. Jogar o colchão pra lá e já cair e deitar. Não sei quantos minutos leva, mas deve levar aí, se a gente fizer focar em fazer, deve demorar em torno de uns 40 segundos a um minuto. É porque agora a gente tá gravando e a gente quer mostrar o passo a passo pra vocês. Dá pra suar. Dá. Aí o que eu vou fazer, amor? Vem pra cá, que eu vou dar sacudida nesse lençol. Tá bom. Vem pra cá. Segura aqui a chave. E daqui a pouco a gente vai fazer o seguinte também. A gente vai ligar o nosso ventilador, tá? Que tá ali, ó. Aqui vai ficar mais fresquinho. E dá triste. Um spoiler aqui da minha bagunça. Ah, bagunça da Bia, ó. Tá bagunçada mesmo. E daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês também o local aqui fora, tá? Nós vamos tirar a cortina e eu vou desligar o flash. Agora é só forrar o lençol. E eu vou mostrar pra vocês lá fora, tá bom? Deixa, me dá um espaço aqui, ó. Vem pro seu lado, a gente tá pronto. Tô aqui. Vem pra cá, pro seu lado. Pra cá? É, que é o forro meu. Não, já tá aqui. Eu consigo tomar daqui. Consegue? Tá na mão, galera. Cansa. Tá aí, ó. Cama montada. Eu dormo desse lado e eu durmo desse. Aí. Olha o espação que nós ganhamos aqui. Olha aí, ó. Deixa eu bater esse lençol pra cá. Eu sempre fico com uma areinha, né? Tá, então, galera. Nossa, aqui é uma montada. E já a gente vai ligar o turbo, né? É, daqui a pouco a gente vai ligar esse ventilador porque... Tá calor. É, tá quente. E vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês agora o local que nós estamos, tá bom? É, eu vou só desligar o flash aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Tiramos todas as cortinas aqui do nosso Gol Motorhome e também desligamos o flash, tá bom? Pra ninguém que tá lá fora, veja que tem gente aqui dentro. Que nem ali, ó. Tem um grupo de pessoas ali, ó. Tá vendo? Então, se a gente tá com o flash aceso aqui, eles vêm logo, tá? Bom, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que é a rua e por que nós decidimos ficar aqui. Primeiramente, nós estamos... Onde, amor? Nós estamos em Maceió, Alagoas, galera. É, Alagoas, Maceió não, amor. A gente tá em Maragogi. É, Maragogi. É porque tudo é com M, aí eu tô confundindo. Mô, tô igualzinho a você. Estamos em Maragogi, Alagoas. Olha, gente, eu acho que tá um pouquinho escuro, mas não reparem não, tá? Não tem o que fazer. Eu tenho que ficar com o flash desligado pra vocês virem lá fora, tá bom? É, Maragogi, onde nós estamos. Isso. Ali já é a praia. Já é a praia. Ali é a praia, é isso mesmo, galera. Porque tá noite, a gente não consegue ver. Mas ali já é Maragogi. Aqui é a calçada, ali é a areia e ali é o mar. Quando a gente acordar, a gente vai ter a melhor visão de todas. Aguardem até o amanhecer. Vocês vão ver junto com a gente, tá bom? Essa rua aqui é uma das principais. Ah, eu acho que aqui é a principal, né, amor? Eu acho que é. Eu acho que sim. Tá vendo? Toda hora passa carro aqui. Isso é importante, porque tem movimento. Pra alguém fazer alguma coisa aqui vai ser difícil. Porque sempre vai ter alguém passando a pé. Sempre vai ter alguém passando de carro. Tem movimento, né? Isso. E isso é importante. Então, já vai ficando aí as dicas, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui, ó, vocês estão vendo? Tem casas, galera. Tem casas. E nessas casas, sabe o que que tem? Câmera. Tá aí uma coisa que inibe. E também, se por acaso acontecer alguma coisa com você, você tem como provar, tem como ver o que aconteceu, tem como ver quem fez. Exatamente, tem um hotel ali também, cheio de provas. Isso, boa, amor. Tem um hotel ali, galera, ó. Hotel Areas Belas ali, ó. Areas Belas. Areas Belas, tá? Não tá patrocinando a gente, não. Mas, enfim, tamo próximo aí desse hotel, tá? Uma coisa muito importante também, assim, é uma estrutura grande, né? Qualquer coisa a gente consegue pedir. Socorro, tem gente ali que o hotel é 24 horas, né? Verdade. Então, aí, mais uma excelente dica, né, amor? Isso aí. E uma coisa também muito boa, a rua que é muito bem iluminada. Gente, vocês não tem noção, a Bia lembrou alguma coisa muito importante agora. É tudo LED. Olha aqui. É porque tá fomeu o vidro, tá? Então, vocês não vão conseguir ter uma noção, e eu não vou abaixar aqui, porque senão o pessoal ali vai ver que tem gente aqui. Só embaixo que tem duas amarelas, mas mesmo assim, estou mudando, né? Porque é praticamente tudo LED. Amor, tu consegue abrir essa porta aí? Abre essa porta aí. Abre a porta? Abre essa porta aí. Calma aí, vou tirar as cortinas. Bem de leve, só pra galera ver o que a gente tá falando. Aham, calma aí. É muito claro. Olha só. Olha a diferença. Olha isso. Olha o vento, meu Deus. Olha isso, gente. Olha a praia lá, vê se vocês conseguem ver a praia. Olha, tá vendo? Bom, pode fechar um, pode fechar. Aqui na cara, né? Que tem gente... Isso, pode fechar. Agora eu tenho que fechar sem fazer barulho. Então, quer dizer, é uma rua muito bem iluminada. Então, galera, a gente viu esse ponto. Não pode fechar, né? Só fazer barulho. É, a gente já fecha. Pode deixar aí, não. Daqui pouco eu fecho. Aí, ó, tem mais uma pessoa passando ele na rua. Tá vendo, galera? É que toda hora tem alguém, né? Quando é carro, é pessoas a pé. Então, é movimentado, né? Então, por isso que nós escolhemos ficar nesse local aqui, tá bom? Qualquer coisa, a gente volta aí com vocês, tá? E a gente vai colocar o celular pra despertar também duas horas da manhã. É sempre bom acordar durante a noite. Dá uma acordada pra ver se tá tudo bem, se tá tudo ok, tá? É uma outra dica. Coloca o despertador pra despertar aí umas três horas da manhã pra você ver se tá tudo ok ao seu redor, tá bom? Você não fica observando. É bom, né? Isso. É muito bom. Então, vamos deitar aqui, galera. Daqui a pouco a gente volta aí se precisar atualizar, tá bom? Vamos lá. Boa noite. Boa noite. São exatamente duas e vinte e cinco nesse momento e vou falar uma coisa pra vocês. O mar tá aqui atrás. Até então, eu achei que seria fresco dormir aqui. Mas, galera, tá muito abafado. Muito abafado mesmo o nosso gol. Eu não tô entendendo, cara. A gente tá com o estador ligado. Eu deixei um pouquinho aberto aqui, ó. Tá um pouco aberto e mesmo assim tá muito abafado. Isso tá me incomodando um pouco porque eu não tô conseguindo dormir. E amanhã a gente vai fazer um passeio também pras piscinas. Amanhã não, né? Hoje nós vamos fazer um passeio pras piscinas lá atrás e eu já tô um pouco ansioso por conta disso. E esse calor juntou com a minha ansiedade e... Cadê que veio o sono? Eu não consigo dormir, galera. Então, é... Fazer o quê? A Bia, ela conseguiu dormir. Eu saí ali, ela deu uma acordada. Mas ela tá conseguindo dormir. Eu que não tô conseguindo, cara. O calor tá demais e eu jamais iria imaginar que eu ia passar calor aqui. De frente pra praia. É, galera. Vamos lá. Vou voltar pro gol e vou tentar descansar porque amanhã a gente tem que estar com as energias todos em dia. E ali tá a plaquinha aqui de Maragogi. Vou lá, galera. Daqui a pouco a gente se encontra. Bom dia, minha gente. Tudo beleza? Olha, falar uma coisa pra vocês. Vocês viram, né? Não foi fácil dormir essa noite, não. um calor que eu não entendi nada. A gente com o ventilador a praia é logo ali atrás que nós vamos mostrar pra vocês. Vocês vão ver a paisagem magnífica que tá ali, ó. Atrás. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Bom dia, galera. Foi muito difícil essa noite, amor. Nossa, passei um calor. Tava suando tanto uma cola. Parecia que tinha super bond no meu corpo. Eu tô colando pra caraca que eu não entendi nada, amor. A gente tá de frente pra praia. Também. Mas sabe uma coisa? Tava ventando muito mas o vento até lá fora não tava um vento gelado tava um vento agafado. É. Isso aí. No teu pai a gente dormiu que passou frio. A gente passou frio e a gente tava com aquele lençol que a gente tem fininho que é de solteiro e a gente ficava brigando com a coberta. Isso aí. Porque não dava pra cobrir o rodômetro. É. E aqui, cara realmente essa noite foi super complicada. Mas graças a Deus depois que eu consegui falar com vocês era três horas sei lá que horas da manhã eu falei com vocês Tu tava acordada essa hora? Tava acordada eu fui lá fora falar com eles tu até deu uma despertadinha não sei se tu lembra. Acho que sim mas eu nem vi celular nem celular porque eu pensei assim cara passei um sufoco pra dormir agora que eu dei uma despertada eu vou voltar a dormir não quero pegar esse celular pra ver a hora eu não quero fazer nada porque eu fiquei com medo de perder o som eu tava lá fora com dois celulares eu até mostrei pra galera lá era duas e pouca da manhã quase três horas aí eu voltei pro carro me esforcei pra dormir aí consegui mas poxa galera não entendi nada foi complicado não foi uma noite boa não é dormir acho que dormir em carro motorhome é isso né tem dia que tu vai ter aquela noite boa igual a gente teve no meu pai uma noite muito boa e tem dia que tu vai não vai dormir bem e já aconteceu outras vezes na praia do forte nossa foi um sufoco uma vez também toda hora eu acordava não conseguia dormir e assim o calor cara é o que mais complica que nem agora o que acontece o sol saiu tá o sol saiu é o gol não tem nenhum isolamento e o vidro já tá super quente ó muito quente se não for ó tem alguém até encostando ali no carro cara tem alguém encostando ali no carro galera tem alguém ali encostando mas beleza é o que acontece o gol não tem isolamento térmico não tem então o sol já saiu já começou a esquentar tudo e tava fechado ali ó e tava ficando um forninho aqui dentro já tava ficando muito abafado a gente resolveu abrir um pouco ali o porta mala porque como o ventilador tá ligado entra no ventinho né puxa o ar mais fresco lá de fora aí tá vindo o ar geladinho agora como é que tá aberto só que a gente não vai dormir que isso aí é aberto né de noite vem um doido puxa isso aí aí já era então mas amor vou te falar uma coisa esse ventilador tá salvando as nossas noites porque se não fosse ele a gente não ia conseguir dormir não ia não ia mesmo é muito calão calão insuportável eu fico doida chego uma hora eu fico meu Deus eu vou lá pra fora não tô aguentando se o carro tivesse ar condicionado galera essa noite sem dúvidas nenhuma nossa eu ligaria sem dúvidas ia dormir muito bem porque assim o ar é bom ter a opção de ter o ar porque se tiver ruim pra dormir irmão você liga o carro liga o ar pelo menos ter uma noite boa de sono vai gastar vai mas tu vai ter uma noite boa de sono preparados para ver a vista que nós temos aqui da nossa casa móvel vamos lá galera olha isso olha a noite foi difícil foi mas uma visão dessa ao acordar compensa compensa e muito vale muito a pena olha isso galera olha o nosso quintal acabamos de acordar no quintalzinho de casa simplesmente no quintalzinho de Maragogi que maravilha não tem coisa melhor já quero meu comprovante de residência então bem vou falar por efeito daqui como é já estamos com a nossa casa aqui daqui a pouco a gente está ganhando o comprovante de residência e é isso aí Maragogi olha que praia top não está tão maneiro ali porque o sol está refletindo o sol está nascendo então não dá pra ver a cor d'água certinha ali olha lá não mas ali já dá pra ver olha isso caraca sabe o que eu estou achando eu acho que ali são os corais não não sei falaram que são quilômetros lá pra dentro agora eu não sei é longe e daqui a pouco a gente está começando o nosso passeio a gente tem que correr cara são que horas são 8 eita eu demoro pra se arrumar e a gente tem que ir lá galera olha isso esse é o nosso quintal será que está bom cara será que está bom olha aí quintal aqui em Maragogi a noite foi difícil é mais um perrengão com calor que bola mas também compensou né galera eu estou feliz com essa vista compensou muito está bom demais então cara o que a gente vai fazer agora a gente vai correr porque nós temos que se arrumar pra porque daqui a pouco o barco vai sair daqui eles vão lá para as piscinas naturais e nós não queremos perder nós estamos ansiosos demais vai sair 8 e 20 pra conhecer então galera estamos juntos espero que vocês tenham gostado desse vídeo que vista maravilhosa né cara que vista top nós adoramos também tá bom se vocês gostaram desse vídeo amassar o like com tudo compartilha esse vídeo muito top e deixa nos comentários inclusive deixa nos comentários também se você tiver mais dicas de segurança para estar dormindo na rua pode estar ajudando outras pessoas e a gente também com certeza beijo vocês no próximo vídeo do Zama aqui no canal ProLife 21 até a próxima valeu que vista linda hein galera é quanto é que seria um hotel com essa vista aí pro mar em Maragogi não seria barato não 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 Tchau.